E aí pessoal, vim mostrar pra vocês hoje o meu local de trabalho, olha que legal, tô editando um vídeo que vai sair nas redes pra vocês aqui E olha só que sala bacana que a gente tá E cara, essa sala aqui é uma sala virtual, caso você não saiba Olha só, eu vou dar dois toques aqui do lado do meu VR Olha só, eu estou usando, essa é a sala verdadeira, e eu estou dentro de uma sala virtual Eu gosto muito de usar o microfone do MetaQuest, eu acho o microfone muito legal Não pega eco nenhum, muito bom E a imagem da tela que a gente tem aqui, também é uma imagem, cara, surreal, estupendo esse monitor aqui Eu gosto do ambiente também, que é um ambiente muito bacana, a gente pode até andar por ele se eu quiser Podemos andar, dar uma olhada no movimento lá embaixo, olha que legal, os carros mexendo lá embaixo Cara, é muito realista isso aqui Você fica completamente imerso nesse ambiente aqui, muito aconchegante Você pode mudar a sua tela e usar também na tela maior A gente tem sala de cinema, temos várias salas, na verdade, bem legais Vou estar mostrando pra vocês aqui rapidinho Não só pra editar nosso vídeo, né, mas a gente pode ficar vendo um filme aqui Ou jogar um game, olha só que legal, essas iluminações aqui Então eu posso trabalhar em qualquer lugar que eu quiser com o MetaQuest Que é o VR da Meta Eu gosto muito desse aqui, é o apartamento moderno E a gente pode trocar aqui o assento, ó Ir lá pra televisão, olha só que legal Olha essa game room aqui, ó Irada, cara E esse programa que eu tô usando é o Virtual Desktop É um programa onde você acessa o seu computador De onde você quiser, de qualquer lugar Tendo internet, você vai conseguir acessar o seu computador E caso você tenha mais de um monitor, ele não consegue gerar o monitor do lado ainda Mas você pode dar um switch e trocar as telas No caso eu tenho dois aqui Eu só aperto aqui e ele fica alternando entre as telas E o Virtual Desktop foi um programa feito assim pra você que é gamer Que gosta de jogar os jogos VR no seu PC com placa de vídeo Mas a gente pode usar pra várias outras coisas Como ver os nossos filmes, trabalhar Assim como eu, que tô aqui usando o editor de vídeo Pra editar outro vídeo, não esse que vocês estão vendo agora E tô usando o microfone do Quest pra gravar ali as faixas Esse vídeo aqui é sobre os games da Playstation Plus Vou voltar aqui pro meu apartamento Que eu gosto pra caramba Vamos continuar as edições aqui E logo vai ter vídeo novo aí nas redes pra vocês Valeu, falou Não se esqueça de seguir a ITL Games nas redes pra não perder nada Fui!